Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like aí mano, que vai ajudar demais aí E se liga galera, estamos aqui no Destroyer Simulator e acabou de ter um update mano, isso mesmo, um update E imagina o que é que veio dessa vez mano, veio uma área de alimentos mano, de comida, como assim velho? Vamos lá nessa nova área, vamos ver o que é que tem lá mano E simbora mano, simbora ó, como vocês podem ver aqui Pra quem joga esse jogo vai saber que veio um novo ó, um novo rank, o último era Cyborg, que era da última área, agora abriram outra Deve ter outro rank aqui, que já já eu vou pegar também E mano, vamos ver também se veio aqui algum upgrade novo, eu acho que não mano, mas é sempre bom dar uma olhada né Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver, protein não, 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 não E não, e não mano, não veio nenhum upgrade novo, nem aura nova Não veio, só veio basicamente mais um título, um código e veio também essa nova área aí Que nós vamos tá indo pra lá, mas primeiro deixa eu colocar esse código aqui Que é pra mim ver o que é que ele vai me dar mano, ó Food Será que minúsculo vai mano? Vamos ver Food Food, ó, minúsculo não foi, vou colocar maiúsculo Food Agora vamos ver se vai maiúsculo mano Vamos ver Ih, tá aparecendo que não tá existente mano Então, isso quer dizer só uma coisa velho É, o jogo ainda Bugou velho, bugou, porque teve esse novo código aí Food Mas não tá funcionando mano, isso mesmo, não tá funcionando, não sei porquê Ó, não tá funcionando E eles devem atualizar, mas o código que veio novo é esse aqui, food E eles devem atualizar, será que é com zero mano? Vamos ver aqui, vamos fazer um teste aqui Será que, não, não acredito não, eles iam colocar dois zeros Vamos ver, food com dois zeros Será? Não acredito nisso mano, ó É isso mesmo, food com dois zeros Ó, aí você vai ganhar aí uma hora de duas vezes de força mano Que boost bom mano, é o melhor boost que tem é esse Duas vezes de força e duas vezes de treino mano, é o melhor Agora vamos logo pra essa nova área aí Que eu quero ver o que é que vai ter lá mano Vamos lá É que eu venho aqui em min, né Que é a última área que eu abri E daqui nós vamos correndo, né mano Nós vamos correndo E se embora galera, se embora Se você não for inscrito aí, já se inscreve Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo mano Vai chegar notificação aí E mano, deixa o seu like Que é muito importante também E se embora mano, se embora Vamos lá Nossa mano, esse jogo aqui atualiza toda semana Tá atualizando muito E tem umas atualizações bem da hora mano Essa aqui só veio mais a área mesmo Mas deve ser uma área bem top mano Já que é uma área aí ó Como vocês podem ver ó Essa área aqui ó Não gravei também ó Pegando essa área aqui Que é a área do A área da cidade, né mano A área da cidade Da metrópole E aqui nós temos a área aqui ó Da academia ó Bem da hora Tem uns pezinhos aqui Uns pezão aqui ó Um pezão de mil quilos Praticamente Um cristalzão E se liga mano Aqui Teve uma mudança nisso aqui ó Aqui agora tá dando 50 vezes multiplayer É, antigamente Tava aumentando de 3 em 3 E agora aqui aumentou 4 Não sei porquê ó Se liga 46 E aqui já foi pra 50 mano Não entendi porquê Quer ver ó Se liga A área aqui do A área aqui Essa área aqui antiga né mano Do castelo Ela Ela vai dar ó 43 A outra aqui vai dar 46 Tava aumentando de 3 em 3 mano Só que essa daqui Aumentou 4 Não sei porquê Mas agora vamos ver se essa daqui aumentou 5 mano Talvez tenha aumentado mais né Ó Isso mesmo galera Agora Cada área que eles estão colocando Eles vão aumentar 5 eu acho Isso é muito bom mano Porque dá pra treinar muito 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 Então vamos ver aqui ó Ó Ó Temos aqui um cachorro quente Vamos ver aqui quanto de vida tem mano Ó Nossa cara Quase 100 trilhões Bem forte mano Bem forte Vamos vir aqui então Vamos vir aqui nos boost né Nossa Desbloqueia aí por favor Pronto Vamos utilizar aqui Esse aqui de bater mais rápido E vou botar também aqui Um de rage né mano Que aí vai tá ajudando Ajudando muito mano Ajudando muito E essa área aqui Eu não sei quanto ela custa Porque já tava desbloqueada Então não dá pra me saber Quanto é que ela custa Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê Eu tava destruindo esse cachorro quente né Vou destruir esse cachorro quente Isso aqui é o que velho O que é isso aqui É comida japonesa Será cara O que é isso aqui mano Nossa mano Ó Tem uns ketchup ali Bem da hora Ó Com as portinhas Vamos tá dando uma olhada Já já nos pets também Que se são fortes Devem ser né mano E devem ser bem caros também E tem pizza aqui Basicamente é Veio aqui uma atualização de Como é que nós podemos dizer De lanche mano De lanche É só comidas de lanche Porque É ó Aqui nós temos um cachorro quente Aqui nós temos uma pizza Ali temos hambúrguer E temos um Um guaraná aqui Uma coca Sei lá mano Que é isso aqui ó Ó É alguma coisa de beber velho Só que não tem marca né Pra não Não dar nada aí né mano Mas bem da hora Ó gostei Parece que tem a mesma coisa Do outro ó Vamos ver aqui É não Esse aqui já é mais fraco mano Ó O cachorro quente já é mais forte Vamos ver a pizza A pizza é meio mais forte também Deixa eu ver Esse lanche aqui mano Ó Esse aqui também é bem forte Mas o mais forte aí Pelo jeito que eu vi É a pizza mano A pizza aí deve ser o item Mais difícil de destruir aqui Dessa nova atualização Velho Agora vamos ver aqui Esses novos pets mano Vamos ver esses novos pets Deixa eu ver aqui Ó Pra você pegar um ovo aqui Só um ó Você tem que ter Oitocentos e cinquenta Quadrilhões Eu tô aqui com Quinhões né mano Cento e quarenta e oito E vou pegar alguns pets desse aqui Ó Já veio um épico aqui ó Um épico É um épico Não mano Veio um raro né Ó O que é isso aqui É um lamen Eu peguei um lamen cara Como assim velho Ó Os ovos É É ovo mano Que da hora né E parece que tá difícil Pegar esses pets aqui ó Nossa Não veio nenhum épico ainda Meu Deus O que é isso aqui Ah é uns gatos cozinheiros mano Que da hora ó Meu Deus Que jogo top mano Você tá doido ó Uns gatos chefe mano Que da hora mano Ó peguei agora foi Agora foi Peguei um sushi Ah eu sabia que aquilo ali era sushi Sushi É uma comida japonesa né velho Se eu não me engano é um sushi aqui ó Sushi E se liga mano Vamos ver aí se nós pegamos pelo menos um legendário Vamos ver aí Ó só veio normalzinho Tá E vamos tá olhando se são fortes né mano Porque Devem ser fortes Já que A última Nossa peguei dois lamen Que sorte mano Vamos ver aí Nossa mano Será que eu não vou pegar nenhum legendário Vamos ver aqui né velho Vou abrir aqui mais algum pouquinho né Vamos abrir aqui um Mais uns três ou quatro vezes E vamos ver se nós conseguimos pegar o legendário Se não pegar Deixa quieto Mais um ramen Um cat Um cat Um cat Cat chefe E um dog chefe Que É um cachorro E Um gatinho aqui Que é um chefe Isso Finalmente Peguei o legendário Boa 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 E veio o que Mr.Potato Mr.Potato É mano Que negócio é esse Mr.Potato Nossa Vamos ver Nossa Mil vezes Ó Sr.Potato Que é isso mano Só que ele tá bem fortinho Tá dando 1291 vezes Sem elevação de nada Esse aqui ele tá dando mais Porque ele tá nível 3 Ele é da área aqui Dos pesos né E ele tá dando mais Porque ele tá nível 3 Mas vamos lá Vamos ver aqui Esse aqui também tá dando mil Ó Como vocês podem ver Esse aqui tá dando 900 Vamos ver o Xuxi aqui O Xuxi O épico Ó Tá dando mais de mil Então esses pets Vem um pouco mais forte Que a outra área Vamos dar uma elevada aqui Ó Pra ver aqui Ó Elevei o ramen Foi pra mil e Duzentos e dezoito vezes Deixa eu ver o chefe aqui ó Mil setecentos e pouco E é isso aí mano Bem da horinha aqui Gostei Vou equipar aqui Os pets mais fortes Boa Vamos ver aqui O que é que vai ficar Equipa aí cara Ah equipou Não acredito O Esse cachorro aqui é mais forte Não Tem coisa errada aqui Véi Por que é que não tá equipado Ah agora foi Eu tava colocando por força Então quer dizer que o nível Ah o nível conta Bem da hora mano Bem da hora Mas vamos lá Deixa eu ver esse novo Esse petinho aqui O potato Que eu gostei bastante dele Deixa eu tirar essa aura aqui Que vai dar pra mim ver Esse pet melhor mano Particles Ponto Partículas Tirei as partículas aí do jogo E vamos ver aí Esse novo pet aí Ah não dá pra ver mano Ficou na luva Ficou na luva Mas bem da hora Vou destruir esse hamburgão aqui ó Vou destruir porque É Eu não quero engordar muito mano Então eu não vou comer velho Vou destruir mesmo Eu vou destruir cara Que eu sou Eu sou desse tipo mano Eu destruo mesmo E não tenho dó velho Vamos embora mano Vamos embora Vamos destruir aqui esse hambúrguer É Vou destruir alguma coisa cara Que eu não destruí nada ainda Dessa nova área E O que é um jogo de destruição Sem você destruir nada Cara Tem que destruir algumas coisas Vamos lá Nossa mano 55 vezes A nossa A próxima área Já pensou se aumentar 10 vezes Você tá louco mano Aí Vai dar bom hein mano Vai dar bom Vai dar bom Eu vou ver aqui Quanto é que eu tô ganhando E também É Uma coisa que foi muito boa Foi que eles deixaram aqui Os 5 vezes de força E 5 vezes de rage Mano Isso é muito bom Porque Quem joga esse jogo Sabe que é muito difícil Você farmar Farmar força Mano Aqui ó E 5 vezes Ajuda demais Você tá doido mano É muito bom Muito bom mesmo Vamos lá Tô quase destruindo aqui Esse hambúrguer Vamos Vamos Bora 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 Só tem mais um pouquinho aqui Mas vamos lá Vamos lá mano E mano Se liga mano Se você não for inscrito aí Se inscreve Se inscreve aí E agora vamos dar um treinozinho aqui Pra ver quanto é que eu tô ganhando Tô ganhando quase um milhão Quase um milhão 928 Quase um milhão E se eu aumentar o combo aqui Eu vou passar de um milhão Isso é muito bom Vamos embora Vamos ver aqui Se eu vou passar de um milhão Vamos lá 25 Ó Já tá quase um milhão Já ó Já aumentou mais 20k aí ó 20k e pouco Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Vamos lá Agora vai pra 5 Vai pra meia vezes ó Vamos ver quanto é que aumentou Ó Tô pegando 990 E se eu aumentar aqui Mais um Mais 25 Eu já vou pegar mais de um milhão Então É muito bom mano Muito bom Gostei dessa Deixa o piquelzinho aí Gostei bastante E valeu galera Tamo junto É nóis E fui